E aí avião a a e o O que é isso? Agora tudo bem, já falou demais. Aqui é que nem a Globosidade, corta na hora. O que você acha... Frente a porta, frente a porta. O que você acha da derrota do Brasil? Olha, essa é a sexta copa que eu apareço. Frente a porta. Nilmado. O que acontece é isso? Eu quero que o mundo seja uma geladeira de cerveja. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Fora da galo, fora da galo, fora da galo. Rodaldinho, fiador. Foda-se todo mundo. Ei cópia! Calma ê! Fque analogia, Ninguém na perto! Fique regra! Ricardo! Thi immediately diga! Fique regra! Você pode várias das faderas... Então Eu sei que você acha da derrota do Brasil? É uma merdas? Desculpe da merda aqui, né? Escura minha perda! Fque desculpe hierro aqui na frente! Não, vou camadura! Não! o 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 que você acha dessa zona na casa dela? O que você acha dessa zona na casa dela? O que você acha dessa zona na casa dela? O que você acha dessa zona na casa dela? eu não o 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 Não, não vai. Eu vou precisar do seu banco de bebe. Ah, essa não! Homem, que bola mandou peças sobretalentes pra você? É, muito fácil pra você falar. Nós vamos voar pro norte, para a floresta mais espetacular que já viram. Muito bem, vamos embora. Rangers, voam! E aí, Zotto? Estou fazendo uma trilha lá adiante. Parece muito boa. Certo, mas fiquem juntos. E os controladores, só para... Sem problemas. Sua frequência está muda. Isso foi mágica do que bola. Eu adoro caminhar. Fala pra gente do andarilho, Zotto. Ele é guardião de toda essa incrível e mágica floresta. Aqui em Viste Penoque, animais e plantas de espécies diversas moram e trabalham juntas em harmonia. Como o kiwi, andarilho usa o conhecimento da terra e da natureza. E alguns truques e mágicas particulares também. E aí, oi, 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 oi. É, quais são? Vocês verão com os seus próprios olhos. Eu estou ansioso. É, e onde está este famoso andarilho, Zotto? É, vejam. Puxa. É árvores de fruta